Uma barragem de contenção de águas da chuva está ameaçada por rachaduras em Ribeirão Preto. Com medo do rompimento, os moradores e ambientalistas pedem providências. O povo chamou, o balanço foi. A barreira de contenção do córrego Ribeirão Preto, que fica na Vila Virgínia, está com pontos de rompimento. Um ambientalista gravou um vídeo para mostrar como está a situação por aqui. Vamos acompanhar. Pessoal, hoje é dia 25 de outubro, agora é 10h55 da manhã. Eu vim mostrar para vocês a situação da barragem do Delbux aqui na Vila Virgínia. Olha aqui, essa parede aqui, aquela lá, tem sete pontos de rompimento. Aí com as chuvas dessa noite, o vertedouro foi levantado, foi serguido, porque o nível dele é mais abaixo. E a água está passando por ali, por aquele rachado, está vendo? A barragem não está suportando mais o volume de água. Então, o que pode acontecer? Se a chuva se intensificar ao longo do dia, essa parede vai ser rompida totalmente e aquela água vai descer e vai inundar as partes mais baixas do córrego Ribeirão Preto. Começando ali pelo CPC, Mercadão e Via Norte. Vejam só como está o volume de água agora e a força da água. E agora eu vou conversar com o ambientalista que gravou esse vídeo, é o Reinaldo, que está aqui ao meu lado. Reinaldo, conta para a gente o que está acontecendo aqui nessa barreira de contenção. Olha, então, segundo informações aqui dos moradores, né? Semana retrasada, a máquina que trabalhava aqui fez uma limpeza, retirou uma quantidade de terra que protegia uma parte do vertedouro e com isso a água infiltrou por baixo do vertedouro, levantando e quebrando essas peças. E o vertedouro é importante porque ele controla o fluxo de água do córrego, que está armazenado aqui no caso da barragem. São pelo menos sete pontos de rompimento, você contou e você fala isso no vídeo. Exatamente, sete pontos de rompimento nas duas paredes do vertedouro. O vertedouro controla o fluxo de água do córrego Ribeirão Preto aqui da barragem do Delbuques. Infelizmente, tudo indica, inclusive até informações de técnicos, vai se romper e vai inundar a partir aqui da ponte da Arranjal Pestana. A máquina ficou tirando terra aqui, dois meses ficou essa máquina tirando terra, tem uma moita de bambu ali embaixo na Arranjal Pestana, aquela moita vai tampar a ponte ou vai levar a ponte ou vai passar por cima. A minha casa vai ser, é um anúncio, anunciado antes o que vai acontecer, porque a chuva que vai dar aqui, essa peça vai descer. Obrigado, Mauri. Voltamos ao estúdio da Record. Olha, nós entramos em contato com a prefeitura, até agora a prefeitura não respondeu. Coloca mais uma vez as imagens da reportagem, né? E a gente está vendo uma situação muito complicada, né? Olha aí a barragem, uma hora, quando ainda assim que a água baixou, né, essa barragem de contenção, a gente está vendo, olha as rachaduras. E a hora que te viu, no momento da crise, no momento da chuva, a água passando por cima aí dessa barragem, uma hora ela vai ceder, né? E a situação, são vários pontos ali que já são críticos e uma hora essa quantidade de água vai fazer com que essa barragem não suporte. E aí, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Quem tem que avaliar é a prefeitura, porque nós estamos aqui alertando, mas até agora a prefeitura de Ribeirão Preto não nos retornou, né? E não tem nada a ver com eleição, porque no caso de Ribeirão Preto, né, o prefeito que está não estava concorrendo a mais uma eleição. Então, a prefeitura tem que estar funcionando normalmente, né? Tem que ir lá o quanto antes resolver, não esperar falar, não, o próximo resolve, deixa para o próximo, né? Não é bem assim que funciona, não. Não é bem assim que funciona, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim, né?